Foi aqui no Seringal Bagaço que Maria Osmarina da Silva nasceu. Passou a infância na floresta. Cortava a seringa, quebrava a castanha e trabalhava num roçado com a família. Não havia acesso à educação. Os seringueiros eram frequentemente enganados pelos patrões na hora de entregar a borracha em troca de mercadorias. Não sabiam conferir as contas. O pai de Marina, seu Pedro, incomodado com isso, fez questão de ensinar matemática para ela e de ajudar seus companheiros conferindo suas dívidas para evitar que fossem enganados. Marina perdeu a mãe aos 15 anos. E logo depois ela mesma adoeceu gravemente. No ano seguinte mudou-se sozinha para Rio Branco, capital do Acre, para poder estudar e tratar de sua saúde. Trabalhou como empregada doméstica até entrar para o pré-noviciado, pois tinha o sonho de tornar-se freira. Um dia eu estava na missa e vi um cartaz dizendo que ia ter um curso de liderança sindical rural e que o Chico Mendes e o padre Clodovis Boff iam participar. E aí eu comecei a compreender que a minha fé não era para ficar encerrada em quatro paredes. O tempo da timidez tinha ficado para trás. A compreensão do mundo se ampliou para ela. Depois de se alfabetizar pelo Mobral, fez o supletivo de primeiro e segundo graus e entrou no curso de História na Universidade Federal do Acre. Participava de diversos movimentos sociais na cidade sem perder o contato com as comunidades da floresta. Esse ano os deputados federais e os senadores vão fazer a nova Constituição do país. E é na nova Constituição do país que vai ter que estar assegurado todos os direitos dos trabalhadores. Porque até hoje nós só tivemos deveres, nunca tivemos direitos. E eu vou explicar isso aqui melhor na luz, tá? Em 1988, eleita vereadora, Marina liderou, ao lado de Chico Mendes, movimentos de empates. Verdadeiras barreiras humanas que impediam o desmatamento. Foi ainda deputada estadual, senadora da República e se tornou referência mundial pela preservação das florestas e da biodiversidade, defendendo o desenvolvimento sustentável como condição para um mundo melhor e mais justo. Marina tem quatro filhos. Shalom e Danilo, do primeiro casamento. E Mayari Moara, com o atual marido Fábio, com quem está casada há 33 anos. A medalha Fábio em 1996 é ganhada a Maria Osmarina Silva D'Souza, de Rio Branco, Brasil. Em 2002, o Brasil sofria com uma alta taxa de desmatamento da floresta amazônica. Marina foi então nomeada ministra do meio ambiente e dedicou-se à criação de unidades de conservação e ao combate à derrubada da floresta. Isso envolveu o fechamento de madeireiras clandestinas, a punição de municípios e a investigação de funcionários públicos corruptos e autoridades coniventes. Por essas ações, Marina foi amada por muitos e também atacada por muitos. Nesse período, recebeu, entre vários outros, o maior prêmio da ONU na área ambiental, Champions of the Earth. Foi ainda convidada para levar a bandeira das Olimpíadas na abertura dos Jogos em Londres, em homenagem à sua vida dedicada ao ideal da paz entre as pessoas e entre a humanidade e a natureza. O jornal britânico The Guardian coloca Marina Silva entre as 50 pessoas que podem salvar o planeta. Deixou o cargo de ministra por ver seu trabalho dificultado pela falta de apoio à política ambiental dentro do próprio governo. Seu compromisso no ministério sempre havia sido com a defesa dos ecossistemas brasileiros, onde ela mesma havia se criado e de cuja importância tinha convicção. Sentia que a lógica da gestão pública tinha que se transformar para que novas ideias de desenvolvimento pudessem vingar. Desde então foi candidata à presidência do Brasil duas vezes, em 2010 e 2014, levantando a bandeira de uma nova forma de fazer política. O seu conhecimento político, que começou a se formar na vida dos seringais, se manifesta na postura ética inquestionável de Marina Silva. Independente de seus cargos públicos e para além das corridas eleitorais, a vida de Marina é de luta, mas também de paz.